Vocês fixam de colocar na sua bagagem um adaptador internacional, né? Porque nada pior do que quando você chega num hotel pra poder descansar e quer recarregar suas câmeras, o seu telefone e a tomada ser completamente diferente. Então a melhor opção é sempre escolher um adaptador internacional, porque aí ele se adapta a todas as tomadas pelo mundo, você consegue carregar todas as suas bacras, o seu telefone, sem problema nenhum. É bom que você já leve do Brasil pra você poder já usar durante a viagem, né? Mas caso você não tenha tempo, qualquer lojinha aí de aeroporto é um pouquinho mais caro, mas sempre tem. Tá bom? Beijo!